Você precisa colocar isso na sua cabeça. Quanto mais você escutar francês, melhor você vai falar. Não adianta você querer começar pelo falar, porque não adianta. Pensa comigo, eu bato nessa tecla, tá bom? Você precisa escutar melhor, você precisa escutar mais pra você falar. Por quê? Quando você aprendeu português quando você era criança, você começou ouvindo português. Você não começou falando português, tá bom? A sua mãe, ela ficava falando, falando, falando o dia inteiro com você. Os seus amigos, os seus irmãos, vamos dizer assim, né? Os seus tios ficavam só falando e você ficava ouvindo ali. Tá, estão falando comigo e você ficava ouvindo. E aquilo foi assimilando dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebro. Então, um dia aconteceu que você começou a falar. Você começou a falar algumas palavras. Daqui a pouco você comenta as suas primeiras frases e depois você já estava falando, tá bom? Então, não foi ao contrário. Você não começou a falar pra depois aprender a entender. Você tem que trazer esse aprendizado de quando você era criança, quando você era bebê, pro seu aprendizado de francês, tá bom? Então, você tem que ouvir pra depois falar. A fala é a consequência do seu aprendizado, da sua compreensão oral. A fala é o resultado da sua compreensão oral. Quanto mais você ouvir, melhor você vai falar. Tá?